Não Chores Lola O coração batido não é o fim São tantas ilusões a nos redimir De tentar a mesma procura de novo Sonhos são manequins em vitrines Obedecendo os nossos desejos Não, não, não Não Chores Lola, não O coração batido não é o fim Não Chores Lola, não O coração batido não é o fim Você vai comprar um vestido novo Vai mudar o penteado Vai fumar outro cigarro Mas o que importa é a cama passear Um filme sem ilusões Não, não, não Não Chores Lola, não Um coração batido não é o fim Não Chores Lola, não Um coração batido não é o fim Você vai comprar um vestido novo Vai mudar o penteado Vai fumar outro cigarro Não, 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 não Mas o que importa é a cama passear Filme sem ilusões Não, não, não Não Chores Lola, não Um coração batido não é o fim Não, 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 não Não Chores Lola, não Um coração batido não é o fim Um grande amor perdido não é o fim Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto